Laranjal do PSL, bolsolão rachadinha, cheques do Queiroz pra Michele, quem diria, barras de ouro pro pastor, em plena luz do dia, propina na saúde, em meio a pandemia. E o corrupto ainda surta. Vai comprar vacina, tô falando aqui na casa da tua mãe. Já na boca, não perguntei nada. E o corrupto ainda surta. Já cala a boca, vocês são um canalha. E os patíficos, canalhas. Covaxin supondo, um dólar por vacina, orçamento secreto negociado a Arthur Lira, madeira ilegal, jet ski em Brasília, mansão em dinheiro vivo para toda sua família. E o corrupto ainda surta. Já cala a boca, vocês são um canalha. E os patíficos, canalhas. E o corrupto ainda surta. Vai comprar vacina, só tô falando aqui na casa da tua mãe. Já na boca, não perguntei nada. Olá pessoal, essa é uma das eleições mais delicadas da história política brasileira. Eu nunca fui alinhado a nenhum partido político e nunca manifestei o meu voto a presidente publicamente antes. Mas me vejo obrigado a me posicionar nesse momento, porque sou a favor da democracia, sou a favor da proteção do meio ambiente, das populações indígenas. Sou pela empatia e pelo afeto entre as pessoas e principalmente contra a venda de armas indiscriminada, como se isso fosse a solução para os problemas de segurança pública. Se você pensa como eu, seu voto é claro nesse momento. É Lula já. E no primeiro turno. Lula já. Alô Brasil, dia 2 de outubro tá chegando e essa eleição é muito importante. Chega de destruição, de ódio, de violência. A gente quer um governo que combata a pobreza, a miséria, a desigualdade, que valorize a ciência, a cultura, a educação, a saúde, o meio ambiente. Eu vou votar no Lula no primeiro turno para a gente mandar esse recado para o mundo inteiro. Que é esse o projeto que a gente quer. Então é isso. A gente passou quatro anos torcendo para que o país não fosse completamente destruído. Para que os trabalhadores não perdessem todos os direitos tão duramente conquistados. Para que sobrasse alguma coisa das nossas florestas. Para que a população indígena não fosse totalmente dizimada. Para que o ódio não se tornasse o único afeto na política. Eleger Lula no primeiro turno devolveu ao país a alegria da possibilidade de sonhar. Da gente deixar de ser apenas resistência e voltar a poder imaginar outros futuros possíveis. Mais solidários, mais justos, mais felizes. Por isso vou votar no dia 2 de outubro sem a menor dúvida no Lula. Vem alegria. Vem Lula. O Brasil tá morrendo de saudades. Lula lá é a gente junto.